Bom dia. Bom dia outra vez para quem já veio na prática matinal. Bom dia para quem chega para o nosso aulão. Esse aulão que é dividido em duas partes. Parte 1, parte 2, a parte 1 hoje, a parte 2 amanhã. Então a gente divide essa aula em duas partes para que a gente possa ir afinalando as coisas um pouquinho mais devagar. Esse aulão, ele conclui, revisa, retoma os principais elementos que foram praticados, experenciados ao longo desse ciclo 3 do programa de práticas do Pranayama Sadhana, com ênfase numa prática chamada Anuloma Viloma. Ou tem outros nomes também. Outras tradições vão chamar essa prática de outras coisas. Vão chamar de Nadishudzi, purificação dos nadis ou Nadishodhana. Ou simplesmente, em português, respiração alternada. As nossas traduções para o português, elas acabam ficando, assim, muitas vezes, um pouco diminuídas do que é, de fato, a técnica. Então, sim, é uma respiração alternada? É. Mas pensar que isso interfere só na respiração, e que a gente só está alternando uma narina ou outra, isso é pouco. Isso é bastante pouco, perto do que a técnica tem como propósito. Porque Nadishudzi, ou purificação dos nadis ou das nadis, é uma coisa mais abrangente do que isso. Segundo o Yoga, nós temos, isso varia de texto para texto, mas milhares de nadis, né? 72 mil em alguns textos, 300 mil em outros textos, 108 em um texto que fala, mais antigo que fala, 108. Não importa. O que importa é que tem um monte. E isso está percorrendo o corpo inteiro, em alguns pedaços até fora do corpo, enfim, não importa. Mas nenhum texto fala quais são 72 mil, ninguém enumera que nadis são esses. Mas os textos se propõem a falar de alguns principais. Então o texto vai falar ou de 10, ou de 14, né? Então desses 72 mil, 300 mil, sei lá, um monte, tem 10 ou 14, alguns, né? Que a gente consegue enumerar, e que são os mais importantes. Dentre esses, três são os principais. E aí todos os textos concordam com isso. Aí já não tem mais diferença. Isso já é uma unanimidade, né? Três. À esquerda, ida. À direita, pingala. E no meio, central, sushumina. Ida está relacionado com a narina esquerda. É como se a entrada de ida fosse a própria narina esquerda. Pingala está relacionado com a narina direita, e a própria entrada de pingala é a narina direita. Esses 10 ou 14 principais nadis que eu estava me referindo antes, eles estão todos relacionados com orifícios ou partes sensíveis do nosso corpo. Então, ida e pingala estão relacionados com as narinas, mas aí tem um que está com o olho esquerdo, outro com o olho direito, um com o vidro esquerdo, outro com o direito, um com a boca. Às vezes, um com o topo da cabeça, naquela região que a gente chama de moleira nos bebês. Não é exatamente um orifício, mas é uma parte aberta. Outro pode estar relacionado com o umbigo, que também não é exatamente um orifício, mas já foi quando éramos bebês, fetos. E também um com a região anal, outro com a região genital. Quer dizer, todos eles se relacionam, de alguma forma, com essas aberturas de comunicação. Fazem uma comunicação daquilo que é fora, aquilo que é dentro, através desses orifícios. E todos eles são entradas, portas de entrada, desses principais nadis. E os outros 72 mil? Não sabemos exatamente. Ninguém se propôs a explicar, fazer uma lista. A gente sabe que eles percorrem o corpo inteiro. Por quê? Porque esses nadis transportam o prana. O prana como sendo essa substância sensível, vital, que anima a matéria, a estrutura. Temos uma estrutura material que é viva. Viva porque ela é animada, avivada por prana. Então, prana precisa chegar no corpo inteiro. Prana precisa chegar no corpo inteiro. E por isso que pranayama... Estou repetindo aqui algumas vezes essas mesmas coisas. Pranayama, segundo o doutor Boli, é essa capacidade de expansão, ou extensão, ou aumento, da nossa capacidade de percepção. Porque se prana é isso que me torna vivo, prana também é isso que me torna sensível. O yoga não se contenta, ele não se satisfaz apenas com essa qualidade viva da matéria. Não basta estar vivo. É um pouco isso. Não basta estar vivo. O yoga quer mais do que isso. Ele quer aumento. A yama do pranayama significa esse aumento. Ele quer expansão, extensão, aumentar a nossa capacidade vital, a nossa vitalidade em alguma espécie. Mas isso tem que ser feito de forma sensível. Por isso que a gente passa por muitas práticas e técnicas de sensibilização aqui dentro do nosso contexto. Para que a gente possa sentir isso de maneira tangível. Para que não fique no campo da minha imaginação, porque para que possa produzir, de fato, algum efeito de aumento, de expansão, é preciso que eu sinta esse efeito. Não é uma crença. O prana vem dos alimentos, o prana vem do ar, o prana vem da água, o prana vem do ambiente e tudo isso sim. Tudo isso sim. Mas o yoga não quer só isso. Ele quer pegar ainda todas essas nossas sensações e potencializar. Então, o nadishudhi, respiração alternada, no loma-viloma, tudo isso, é uma técnica onde a gente vai se deparar com a alternância entre ida e pinga, como sendo esses dois nadis principais. Mas a gente não vai ficar observando só narinas ou o ar que passa por uma ou o ar que passa por outra. A gente vai perceber as lateralidades do corpo. Um lado e outro. Tanto do ponto de vista da minha sensação, a capacidade que eu tenho de sentir um lado e outro, como, em última instância, do ponto de vista da minha consciência. O quanto que a minha consciência meio que prefere um lado ou outro, sabe assim? A gente tem os nossos condicionamentos, né? A gente tem os nossos condicionamentos. A gente faz as coisas meio que de um mesmo jeito. A gente escova os dentes provavelmente sempre pelo mesmo caminho. A gente faz as coisas de uma forma bastante condicionada. E aí a gente vai começar a se deparar com isso. Falar, nossa, para onde vai a minha atenção? Para onde vai a minha consciência? Como se move a minha respiração? Será que isso também é cheio de condicionamentos? Ou será que eu posso começar a explorar isso de uma outra maneira? E quando a gente pensa anoloma viloma dessa maneira, dessa forma, a gente aumenta muito essa compreensão do que é esse tipo de pranayama versus uma alternância de narinas. Anoloma viloma é apresentado nos textos como uma espécie de preparação até para outros pranayamas. E tem essa conotação de preparação, porque a gente vai fazendo com que a nossa consciência se mova para um lado e para o outro, junto com a respiração e junto com as sensações produzidas por essa respiração. A gente vai construir tudo isso bastante passo a passo. Taimini, que é um comentador dos Yoga Sutras de Patanjali, ele vai fazer um comentário interessante sobre essa técnica. Quando ele diz assim, e compara, faz uma metáfora, com um cano de água, que transporta a água. E se esse cano está transportando essa água sempre de forma constante, na mesma direção, começa-se a criar um limo, aquilo vai depositando algum resíduo, e depois de um tempo esse cano não está exatamente limpo, mesmo passando água. Mas se você passa água em velocidades diferentes, ou você passa água num sentido, passa água no outro sentido, isso não vai criar acúmulos, não vai criar resíduos. E aí o Anoloma Viloma tem, de certa forma, uma conotação parecida com isso. A gente não vai deixar as coisas fluírem sempre exatamente do mesmo jeito, acomodadas, criando ali resíduos. Isso que o yoga chama de purificação, não necessariamente a gente está falando sempre de resíduos materiais, mas a gente está falando também de condicionamentos, dos mesmos jeitos de fazer as mesmas coisas. O Anoloma Viloma tende a mexer um pouco com isso. Desde que a gente sinta, tá bom? Por isso que é importante a sensibilidade. Não é porque é, não é porque fazendo as coisas acontecem, não é só fazer, mas o importante é produzir algum tipo de sensação. Tá bom, gente? Então essa é uma pequena introdução, nem tão pequena assim, sobre essa técnica. E aí a gente vai para a prática. Eu quero deixar um minutinho também, no fim, para possíveis questões que surjam. e amanhã a gente continua, tá? Então tem uma prática que avança até uma parte hoje, depois a gente segue na parte dois. Muito bem. Então começamos na postura de meditação. Um pequeno instante onde a gente vai procurando, assim, promover uma espécie de chegada não do nosso corpo que já está aqui, já chegou, mas de outras instâncias, da minha presença, meu propósito, minha consciência. Nessa chegada, Shri Krishna, um professor, propõe que a gente tome consciência do espaço que a gente ocupa. Sem olhar, você sabe o espaço que você ocupa dentro do ambiente onde você está? Sua sala, seu quarto. Você sabe a posição que você ocupa nesse espaço? o que tem à sua frente, o que tem atrás de você, você sabe o que tem de um lado, do outro, e não precisa olhar para isso. E você sabe também, de uma maneira mais ampla, onde você se localiza em relação à rua, ao bairro. Então, você está ocupando um espaço dentro de uma sala ou de um quarto que está numa casa, ou um apartamento, que está numa rua, que está num bairro. E você ocupa um espaço específico. Você se localiza num ponto específico. e como diz Alberto Carreiro, só me posso sentar aonde estou. É verdade, para o corpo. Só me posso sentar aonde estou. Não posso sentar em outro lugar se eu não estou em outro lugar. mas a mente pode. E o que a gente vai fazendo nesse primeiro momento é tentando trazer a mente para o lugar aonde estou. E a gente recita o nosso mantra que fala a palavra Sahra. Sahra quer dizer juntos. estamos não só virtualmente conectados, não somos virtuais, somos pessoas reais, não somos inteligências artificiais, somos inteligências reais que estão aqui, agora, independente se é ao vivo ou numa gravação, mas eu estou aqui de verdade e de alguma forma estamos conectados de verdade, mesmo que cada um no seu lugar, mesmo que cada um no seu tempo. Então tem uma presença de grupo, tem uma coisa que me afeta, por vocês estarem aí e tem uma coisa que afeta por estarmos juntos. Inspire. o o Amém. 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 Aqui no tronco à frente, leva a testa na direção do chão ou das mãos. Amém. 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 Aprofunda um pouquinho a sua respiração e começa a sentir seu corpo pulsar junto com a respiração. Amém. 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 então a gente faz um primeiro diagnóstico que fizemos vários dias ao longo desse ciclo começando pela própria postura como é que está a minha capacidade de manter a postura erétil como é que está a minha capacidade de manter minha coluna ereta, leve descomprimida percebendo que isso de fato é uma capacidade que eu vou conquistando existe a ação da gravidade que me empurra para baixo mas existe uma força que eu produzo e que me estrutura me faz perfurar essa gravidade se opõe elegantemente a ela e é um diagnóstico no sentido de perceber como é que está isso agora se parece que a gravidade quer me puxar para baixo ou se eu me percebo com leveza e descompressão sendo essa uma condição importante para ir sendo conquistada dentro da prática do pranayama para não gerar compressões durante a respiração então segunda parte desse diagnóstico como é que está a minha capacidade agora de manter o foco a atenção dentro do corpo ou se minha consciência escapa minha mente escapa o tempo inteiro ela vai continuar pensando não é exatamente questão de interromper pensamentos isso não vai acontecer mas a questão assim do quanto eu vou toda hora junto com esses pensamentos e vou junto com os pensamentos ou eu posso deixar os pensamentos acontecendo mas ancorar minha presença aqui nesse corpo onde eu me assento e os pensamentos estão acontecendo mas eles não me tiram daqui toda hora às vezes tiram mas não toda hora e a terceira parte desse diagnóstico como eu sinto as minhas narinas uma narina e outra o fluxo da respiração do ar qual narina está mais livre às vezes as duas narinas estão livres mas será que tem uma que está um pouco mais ou às vezes tem uma narina que está muito obstruída e aí isso é nítido de qualquer maneira tenta perceber em geral temos uma narina um pouco mais aberta um pouco mais livre às vezes essa diferença é muito grande às vezes não é tão diferente assim se concentra um pouco na sua narina esquerda se concentra um pouco na sua narina direita e chega a alguma conclusão a partir do conhecimento experiencial daquilo que você percebe e aí você vai tentar comprovar isso com as suas mãos você vai tampar uma narina e tampar a outra e vê se aquilo que você sentia de fato se comprova se está com uma narina muito entupida talvez você tenha que adaptar algumas coisas que a gente vai fazer não agora mas depois na hora de tampar narinas talvez não dê pra tampar talvez tenha que só que se concentrar em uma ou outra tira a mão do nariz e volta a sentir suas narinas apoia a mão esquerda no chão ao lado do quadril leva o braço direito estendido lá pra cima estende cresce aponta a mão direita pro teto cresce mais e só então vai inclinando pro seu lado esquerdo abrindo essa lateral direita e para num ponto onde você possa permanecer por um tempo sem pressa de voltar um ponto onde você sente alongamento e abertura da lateral direita do tronco desde lá do lado do quadril o braço direito bem estendido profunda sua respiração e se você deixar seu abdômen muito relaxado a respiração vai pra lá e a gente não quer isso então firma o abdômen especialmente a parte baixa dele como se puxasse uma raiz do umbigo lá pra dentro na direção das costas e continua respirando profundo você não perde profundidade empurra sua respiração pra lateral direita e faz como se você pudesse se concentrar só na sua narina direita como se respirasse só pela narina direita levando essa respiração só pro lado direito não seja racional se trata de um corpo sutil se trata de sensações uma inspiração você volta ao meio na expiração você volta o braço e fica um pouco aí relaxa os braços relaxa os ombros e como se fosse assim por dentro do corpo sente esse espaço entre o lado direito do assoalho pélvico do assoalho pélvico pra cima e do ombro direito pra baixo acompanhando então essa lateral direita da coluna inteira em comparação com essa mesma área do lado esquerdo entre ombro e assoalho pélvico tangenciando o lado esquerdo da coluna e se você continua respirando um pouco mais profundo e se você continua evitando os movimentos muito soltos do abdômen vai tentando sentir os movimentos pelo lado esquerdo pelo lado direito da coluna entre ombros e assoalho pélvico de um lado e outro a mão direita se apoia no chão leve o braço esquerdo lá pra cima estende cresce cresce mesmo como quem espreguiça e só depois vai inclinando pro lado direito abrindo essa lateral esquerda e mantém essa intenção de um espreguiçamento o lado esquerdo todo esticado aprofunda a sua respiração e traz a respiração pra dentro tira do abdômen e você se concentra na abertura da narina esquerda nesse canal que começa pela narina esquerda e que vai produzindo um preenchimento de todo o lado esquerdo do seu corpo quando você inspira da narina até a base da coluna até o espaço lá dentro do quadril até o lado esquerdo do sacro sem imaginações por isso a gente fica um tempo e você vai tentando refinar as capacidades de percepção narina esquerda lado esquerdo do tronco uma inspiração você volta ao meio na expiração você volta o braço e fica lá de novo nesse espaço entre a sua alho pélvico e a parte de baixo dos ombros lado esquerdo, lado direito, a coluna no centro e fica lá de novo estende a sua perna direita lá pra frente a perna esquerda fica flexionada a planta do pé na parte interna da coxa e você primeiro vai vendo se pode segurar o pé direito com a mão direita do mesmo lado mesmo mais fácil nessa posição e se for possível segurar você vai tentando alcançar com a mão esquerda não importa se chega no pé talvez segure o tornozelo o importante é ficar numa posição onde você possa permanecer por um tempo sem urgência em desfazer o importante é ficar numa posição onde você possa se aprofundar nas sensações mais sutis e não ficar na superficialidade das sensações mais óbvias de alongamento tão intenso por isso o alongamento não pode ser tão intenso pelo menos não por enquanto e procura essa linha de alongamento que vai do calcanhar direito até o isquio direito e faz como se você pudesse crescer aumentar essa distância empurrar seu calcanhar pra frente empurrar o isquio pra trás e aumentar essa linha de alongamento e como sente então a parte de trás da perna direita enquanto faz isso então você vai do isquio direito passando por trás do quadril pelo lado direito do sacro lado direito da lombar lado direito da dorsal até a escápula direita por trás do ombro braço mão dedos e tenta aumentar essa distância do isquio lá pra trás do ombro lá pra frente não porque você sobe o ombro o ombro distante da orelha mas porque você traciona a sua coluna vertebral se concentra na narina direita e a cada respiração é como se pulsasse essa espécie de anel que se forma do lado direito do corpo preenchimentos esvaziamentos expansão e retração é como se fosse um anel inflável quando você inspira ele se expande se preenche na expiração desinfla mas é como se respirasse só pela narina direita movendo só o lado direito do corpo usando alongamento como uma forma de te ajudar a sensibilizar esses movimentos uma inspiração você volta troca a posição das pernas começa a construir sua costura pro outro lado primeiro segurando onde alcança com a mão esquerda e depois vai buscando com a mão direita procura essa linha de alongamento agora do calcanhar esquerdo até o isquio esquerdo cresce com essa linha de alongamento e é uma linha de alongamento porque ela é contínua não são pontos fragmentados não é uma linha contínua e continua com essa linha de alongamento do isquio esquerdo pelo sacro lombar dorsal área da escápula ombro o braço mão e se concentra na sua na linha esquerda como se só respirasse por ela talvez respirando com um pouco mais de suavidade um pouco mais de lentidão como algo assim em câmera lenta pra você não deixar escapar os detalhes e faz mover a respiração pelo lado esquerdo do corpo e nesse momento o abdômen precisa ficar firme a respiração escapa pelo abdômen toda vez que ele se solta e se a gente quer fazer com que esse anel se infle e desinfle com a respiração é preciso manter uma certa pressão de respiração dentro do de respiração Uma inspiração, você volta. E mantém essa perna esquerda assim, estendida. Apoie o pé direito no chão, ao lado do joelho. E agora o joelho direito aponta para cima. Não mais cair para o chão, mas aponta para cima. A gente vai usar essa posição para torcer. Seu braço direito abraça o joelho direito. A mão direita apoia no chão, na direção da coluna, pertinho do saco. E torce. Virando o ombro direito, bem lá para trás. E o queixo como se olhasse por cima do ombro. E o queixo como se olhasse por cima do ombro. Se concentra na narina direita, como se levasse o preenchimento da sua respiração para a parte superior do pulmão direito. A ponta. Na frente, na região peitoral. Vê se isso te ajuda a estruturar a sua torção e talvez até a torção um pouquinho mais. Volta. Numa expiração, troca a posição das pernas. Torcemos para o outro lado. O ombro esquerdo desce. Você afasta a orelha do ombro, cresce com a coluna. Começa a se concentrar na sua narina esquerda e mandando essa respiração para a ponta superior e frontal do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do ombro. Na área da clavícula. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. Tentando abrir esse espaço na frente do pulmão esquerdo. uma inspiração mais profunda na expiração você volta vem unindo as plantas dos pés os joelhos caem para os lados as mãos seguram lá nos pés, nos tornozelos, nos dedos quando você achar melhor, mas o importante é que mantenha a coluna ereta empurra bem os isquios contra o chão o topo da cabeça bem para o teto o topo o queixo até levemente para dentro eu vejo como sente esse espaço entre isquio esquerdo e toda a lateral da coluna esquerda atravessando o ombro indo até o lado esquerdo do topo da cabeça e esse espaço do isquio direito até o lado direito do topo da cabeça não como algo que se junta e se mistura um lado e outro com dois lados separados que você percebe ao mesmo tempo mas como dois diferentes a mesma capacidade de percepção se possível mas as sensações não são as mesmas um lado é um pouco diferente do outro então estende as pernas lá para frente você pode até manter os joelhos um pouco flexionados para que as mãos segurem nos pés se precisar deixa os joelhos um pouco flexionados fazendo essa variação da postura da pinça Pashimottanasana que significa exatamente a abertura e o alongamento da região posterior da parte de trás do corpo então procura pelo lado esquerdo aquela linha de alongamento do calcanhar até o isquio atravessando a parte de trás da perna esquerda e do isquio passando pelo lado esquerdo do sacro o lado esquerdo da coluna inteira ombro braço mão se conectando com o pé fechando essa espécie de anel de circuito se concentra na narinha esquerda e faz pulsar inflar e desinflar preencher e esvaziar o lado esquerdo do corpo da melhor maneira possível como diz a professora ascenda do your best ela fala várias vezes faça o seu melhor e então você procura o mesmo do lado direito essa linha de alongamento que vai do calcanhar até o isquio direito atravessando toda a parte posterior da perna e do isquio pelo sacro lombar dorsal escápula ombro braço mão fechando esse circuito do lado direito se concentra na narinha direita e faz mover a respiração por esse lado mantém o lado direito presente e vai trazendo de volta ao lado esquerdo ao mesmo tempo a linha de alongamento do lado esquerdo e direito por trás das pernas do sacro ao longo de toda a coluna por trás do ombro braço as mãos processo de preenchimento e esvaziamento do lado esquerdo pela narinha esquerda e do lado direito pela narinha direita ao mesmo tempo não como uma coisa só que se confunde se borra se mistura mas como duas e se a gente usa os asanas como uma base para o processo de pranayama é preciso que a gente possa sustentar esses asanas não ir naquele extremo onde você já tem que voltar mas permanecer e usufruir e volta postura de meditação e se você ficou buscando essas lateralidades tenta perceber outra vez do assoalho pélvico ao ombro esquerdo do assoalho pélvico ao ombro direito ao lado esquerdo relacionado à narinha esquerda ao lado direito relacionado à narinha direita como é que está agora a sua capacidade de manter sua coluna ereta aquele diagnóstico do início como é que está agora a sua capacidade de manter o foco e a atenção a presença no corpo como sente as suas narinhas se você precisar adapta a sua postura senta sobre uma almofada encontra uma acomodação tapa a narinha direita e respira só pela esquerda você pode tapar com o polegar direito mas sem apertar o nariz é logo nessa junção da narina com o rosto de forma bastante suave você vai ver que só um simples toque nessa área já é suficiente para obstruir a narina direita você respira só pela esquerda você já que o nariz muito entupido faz isso só pela sua concentração você deixa as duas livres e se concentra só na esquerda se puder tampar e respira de fato só pela esquerda aprofunda a sua respiração sobe um pouco sem ser racional mínimo micromovimento de contração do lado esquerdo do assoalho pélvico mantém o nome firme como se você puxasse o lado esquerdo do umbigo para dentro então o lado esquerdo do assoalho pélvico sobe o lado esquerdo do umbigo se recolhe criando uma sustentação uma força firme nessa base do lado esquerdo liberando assim os movimentos das costelas do lado esquerdo respiração profunda e torácia como se só movesse as costelas do lado esquerdo procura tomar consciência do pulmão reconhecendo o seu preenchimento e esvaziamento do pulmão esquerdo e cada vez que você inspira é como se fosse puxando uma espécie de preenchimento que vem lá do assoalho pélvico na direção do olho para o esquerdo e expira produzindo um esvaziamento quando você inspira suga não só o ar que vem pela narina esquerda isso também mas uma espécie de sensação que você suga pelo lado esquerdo do assoalho pélvico pelo lado esquerdo do canal da uretra pelo lado esquerdo do umbingo e que você leva também para o pulmão esquerdo assim como o ar que entra pela narina assim como esse fluxo que vai na direção do olho esquerdo tudo se preenche quando inspira e se esvazia quando expira respira respirações são profundas e lentas e se esvazia quando soltar o ar da próxima vez destapa narina direita respirações livres pelas duas narinas continuam se concentrando só do lado esquerdo do corpo vê como percebe a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas e compara o lado esquerdo com o direito como se pudesse absorver mais luz por esse olho esquerdo ou como se ainda pudesse relacionar melhor a narina esquerda com todo o lado esquerdo do corpo mesmo tendo as duas narinas desobstruídas então você tapa a sua narina esquerda pode ser com o polegar da mão esquerda mesmo da mesma forma como fez com o lado direito suave na junção entre a narina e o rosto sem espremer o nariz e começa aos poucos a aprofundar a sua respiração do lado direito e a empurrar essa espécie de consciência que você desenvolveu de um lado para o outro como se fosse transferindo toda a sensibilidade desenvolvida do lado esquerdo agora para o lado direito sobe suavemente com o lado direito do assoalho pélvico puxa suavemente o canal da uretra pelo lado direito e a raiz do umbigo pela direita cria uma força desse lado direito que empurra o diafragma para cima e ao mesmo tempo vem trazendo esse fluxo de ar da narina direita para o pulmão se concentra no preenchimento e esvaziamento do seu pulmão direito e nos movimentos das costelas até que você puxa essa sensação do topo do pulmão direito para o olho todo lado direito do corpo se envolve com essa respiração as respirações são profundas e são lentas são em câmera lenta para que nada escape na sua capacidade de percepção preenchimento quando inspira como se puxasse alguma coisa do nosso olho pélvico até o olho esvaziamento quando expira e quando soltar o ar da próxima vez destapa na narinha esquerda mas continua se concentrando no lado direito do corpo no olho direito na narina direita capta essa luminosidade que vem pelo olho direito pelas pálpebras fechadas que vem aqui pelo olho e a a a a E então... Se concentra nas duas narinas ao mesmo tempo. Puxa o ar pelas duas narinas ao mesmo tempo. Sobe um pouquinho com os dois lados do assoalho pélvico e... Puxa a raiz do umbigo pelo centro. Puxa o canal da uretra pelo centro. Empurra o diafragma lá para cima. A partir de uma força que vem do baixo ventre. E você expande e retrai, preenche, esvazia os dois pulmões ao mesmo tempo. Não como uma massa de sensações que se misturam, mas como um lado e outro. Mas ao mesmo tempo. Não como iguais, não como uma imitação, uma cópia entre um lado e outro. Mas cada um com as suas próprias sensações. Não somos iguais de um lado e do outro. Mas tentando a mesma qualidade de percepção. E reforçando essas lateralidades, reforça o eixo. Puxa as suas respirações para o topo das narinas, como se fosse mandado na direção desse espaço entre os olhos. Traz suas respirações um pouco mais para dentro, mais verticalizadas. E vai tentando sentir por um lado e outro da sua coluna. Uma espécie de pressão pela esquerda e pela direita. Cada vez que inspira. Aumento de pressão quando inspira e uma diminuição de pressão quando expira. Os dois lados da coluna. E vai deixando que essa pressão te aponte um eixo, um centro. E vê se sente os dois lados da mesma forma, ou se tem um lado que você sente com mais facilidade. Narina esquerda relacionada com o lado esquerdo da coluna, narina direita com o lado direito. E tenta puxar da forma mais equânime possível. Essas pressões de um lado e do outro. Até o espaço entre os olhos. Até o espaço entre os olhos. Até o espaço entre os olhos. Quando eu soltar o ar da próxima vez, deitamos de costas. Relaxa. 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 A respiração toda solta, mas a atenção preservada dentro do corpo. E os pensamentos podem até continuar existindo, mas com menos força para ficar te atraindo para longe. Vê se pode continuar com foco em um lado e outro do corpo. Se tem um lado que você sente que relaxa mais do que o outro. Então são investigações minuciosas. Será que tem um lado que é um pouco mais tenso? E qual é a sensação de peso de um lado e outro? E qual é a sensação de peso de um lado e outro? Qual lado parece que se afunda mais no chão? Tem alguma diferença entre um lado e outro? E aquilo que de mais solto, mais relaxado, menos tenso, você encontra de um lado? Você procura, de alguma forma, reproduzir do outro. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você faz os dois ao mesmo tempo, mas cada lado preserva a sua individualidade, a sua sensação, a sua particularidade. Você estica da ponta dos dedos do pé esquerdo até a ponta dos dedos da mão esquerda e o mesmo pelo lado direito. E conhecendo essas duas linhas de alongamento ao mesmo tempo. Solta, volta os braços e vamos virando um pouco de lado e nos sentando. Quando sentar, inclina o tronco à frente e leva a testa na direção do chão. Legenda Adriana Zanotto E volta. E na última parte da nossa prática A gente procura começar algum tipo de alternância dessas narinas e junto com isso desenvolvendo a capacidade de sustentar preenchimento dos lados do corpo. Não só preencher e esvaziar, mas preencher e manter o preenchimento enquanto esvazia o outro. Então aprofunda um pouco a sua respiração. Vê como é que estão suas narinas. Se você puder, tapa a narina direita e respira só pela esquerda algumas vezes. Então você busca o preenchimento do lado esquerdo a partir da narina esquerda. E o esvaziamento quando solta o ar pela mesma narina. Mas a gente vai começar a fazer as inspirações pela esquerda e as expirações pela direita. Procura usar a mesma mão ao invés de ficar trocando as mãos. Então o seu polegar direito tapa a narina direita e quando for fechar a narina esquerda você pode, como preferir, mas tradicionalmente usar o dedo anelar e mínimo para tapar a narina esquerda com a mesma suavidade, sem espremer o nariz. Então as inspirações são pela esquerda, as expirações já são pela direita. Sempre inspirando pela esquerda. Sempre expirando pela direita. As inspirações são profundas e lentas. As expirações são longas e ainda mais lentas. Você mantém uma pequena elevação, uma pequena contração. Pelo lado esquerdo do assoalho pélvico, da região genital, da uretra, do umbigo. Criando uma pressão ascendente no lado esquerdo do diafragma. Dando suporte para que as costelas do lado esquerdo fiquem um pouco mais expandidas. E cada vez que inspira pela esquerda, procura o preenchimento desde a base da pélvica até o olho esquerdo. E quando solta pela direita, o lado esquerdo permanece preenchido. E você esvazia pela direita. Esvazia o lado direito. E quando volta a inspirar pela esquerda, você preenche mais. Não o pulmão. O pulmão, de alguma forma, ele está se esvaziando. Mas é todo esse lado esquerdo do corpo, como se isso fosse aumentando uma espécie de pressão de respiração. Você inspira e busca um preenchimento pelo lado esquerdo. E quando vai esvaziando pelo lado direito, procura preservar ao máximo possível o preenchimento, essa pressão e essa expansão obtida do lado esquerdo. E aí E aí E aí E quando solta o ar pela direita da próxima vez Deixa a respiração livre algumas vezes Compara as suas percepções Que tem de um lado e outro Respiração pelas duas narinas Compara a sensação das narinas Compara a sensação dos olhos Compara a sensação dos pulmões E da caixa torácica de um lado e outro Passou na narina esquerda Respira só pela direita algumas vezes Vai aprofundando a respiração Preenchimento do lado direito E esvaziamento do mesmo lado O ar entra e sai pela mesma narina E quando inspirar da próxima vez pela direita Solta pela esquerda E você começa a fazer as inspirações Sempre pela direita De forma profunda e lenta As expirações sempre pela esquerda Ainda mais lentas Nas inspirações você procura um preenchimento Do lado direito do corpo Nas expirações a preservação desse preenchimento E um esvaziamento do outro lado Criando uma espécie de circulação Onde você preenche pelo lado direito E esvazia pelo lado esquerdo E vai criando uma espécie de pressão De prena No seu lado direito Desde a pelve Por toda a extensão da coluna Do lado direito Até o olho direito E o lado direito da cabeça Da melhor maneira possível Sem ser racional Vai se envolvendo com as sensações Quando soltar o ar Que ela é à esquerda Da próxima vez Destapa as narinas E faz ainda mais Umas duas ou três Respirações profundas Pelas duas Como quem quer preencher O lado esquerdo e direito Ao mesmo tempo Não como uma massa Que se mistura Mas dois lados Na linha esquerda E na linha direita Conectadas com o lado esquerdo E direito do tronco Ao mesmo tempo Com o olho esquerdo E direito ao mesmo tempo E o lado esquerdo E direito da cabeça Ao mesmo tempo E quando soltar o ar Da próxima vez Deixa a respiração E aí E aí Ver como está a sua capacidade De sustentar a sua coluna Por conta própria Ereta Leve Como está a sua capacidade De manter o foco Dentro do corpo Como percebe as suas narinas Uma e outra E os lados Do corpo Um minuto de silêncio E aí Acho que Percebe a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. Aos poucos, e piscando, você vai abrindo os olhos, retomando os movimentos. Dessa forma, concluindo a nossa prática de hoje. Muito bem. Espero que tenham aproveitado. Vou deixar uns minutinhos agora, os microfones abertos. Se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Se não, nos vemos amanhã de novo, 9h30 até as 11h, nesse aulão. E vai ficar gravado, sim. Então, quem não puder fazer agora, ou ao vivo, faz gravado depois. Vou deixar alguns dias para a gravação. Muito obrigado, Soraya. Bom dia. Bom dia. Muito grata, muito boa prática. Eu não tenho conseguido praticar diariamente com a sanga, mas eu acompanho os movimentos. E hoje foi uma grande oportunidade de rever essa técnica do aluloma viloma, mas de ampliar também um pouco do conhecimento sobre ela, porque é uma técnica que a gente já parece que ela tem até um pouco de condicionamento mesmo. Eu acho que a gente é uma das primeiras técnicas que a gente aprende de Pranayama. E aí fazer ela com essa orientação da observação das lateralidades, não só fazendo a técnica, mas todo o que vem antes de observar. Foi muito... expandiu a compreensão das possibilidades de fazer a técnica de uma forma mais descondicionada. E eu queria dizer que, assim, quando você pediu, né, eu fui fazer a lateralização e aí você pediu para, né, observar a narina naquele direita, na lateralização do lado direito, dos dois lados aconteceu a mesma coisa. Tudo... aqui no centro estava destrancado, mas daí eu fui para a lateralização, eu não conseguia respirar pela narina. Mas eu... era como se eu estivesse querendo só respirar pelo físico. E aí, enquanto eu queria respirar pelo físico, a minha narina trancava. Aí, quando falou, sente o sutil, né, e aí eu tentei parar de respirar pelo físico, assim, tipo, sai um pouco dessa racionalização da respiração. Aí, puf, destrancou. E dos dois lados foi da mesma forma. Eu fiz a lateralização, trancou. E aí eu, ainda no físico da respiração, aí quando só falei, não, deixa eu perceber esse fluxo. Aí, quando percebe o fluxo, puf, destranca, né? Então, foi muito legal isso. Muito bom. E quando fiz a técnica, quando iniciou, me deu uma falta de ar e aí eu fiquei respirando pela boca um pouco. Foi curioso, assim. Até eu conseguir encontrar um ritmo. Porque parece que quando inicia, você inicia num ritmo que é um ritmo mental da respiração. E aí, parece que falta o ar. Aí, demorou um pouco. Eu soltei o ar pela boca. Falei, ai, solta pela boca, então. Tá com falta de ar, né? Aí, soltei pela boca. Aí, devagar, fui conseguindo fazer sem uma falta de ar, assim, né? E com as narinas desobstruídas. Então, é isso. É interessante. Uma partilha. Legal. Quero te ouvir. Eu que agradeço. Muito bom. Isso é interessante. A gente tá, quando tampa uma narina, né? A gente tá diminuindo o fluxo. A gente tá diminuindo a nossa capacidade de, né? O fluxo da entrada do ar. Então, se a gente tá acostumados com um certo ritmo, na hora que a gente tampa uma narina, talvez dê esse primeiro impacto de uma falta de ar mesmo. A gente precisa se readaptar aqui. Como é que eu vou reencontrar, reencaixar minha respiração num ritmo profundo e lento, onde eu possa fazer isso continuamente? Porque o pranayama é essa coisa onde eu quero fazer, né? Repetidas vezes, continuamente, sem que isso me cause falta de ar. Porque uma vez, fazer uma inspiração muito profunda e a expiração muito lenta, uma vez só, é muito fácil. Mas fazer isso várias vezes, né? Já não é tão fácil. Não é a mesma coisa. Isso, acesse a pergunta aqui. Surya Bedana é inspirando pela direita, é inspirando pela esquerda. E Chandra é o contrário. A gente não tá falando aqui exatamente dos efeitos, tá? A gente não tá falando aqui dos efeitos. Então, o que que é Surya? Surya é o Sol, mas o que que isso traz pro corpo? O que que é Chandra aqui? Chandra é a Lua, tá bom. Mas o que que isso traz pro corpo? A gente tá tentando, por enquanto, perceber as diferenças, assim, entre um lado e outro, né? Será que eu consigo me inspirar por um lado e sentir que há preenchimento, esvaziamento, preenchimento e manutenção desse preenchimento? Sentir que vai havendo, assim, uma espécie de aumento de pressão dessa respiração, dessa expansão da minha capacidade de sentir um lado. E quando eu termino os dois, né? Quando eu termino uma respiração assimétrica desse jeito, onde eu fiquei inspirando pela esquerda e soltando pela direita, como que termina depois isso? Como é que eu fico, né? Como é que fica o lado esquerdo do meu corpo, se eu fiquei só inspirando pela esquerda? Depois, né, talvez a gente possa começar a tentar perceber qual é a qualidade, se é que existe isso de fato, né? Entre o que é o lado esquerdo, o que é o lado direito, se isso tem a ver com alguma coisa solar, se isso tem a ver com alguma coisa lunar. Mas isso já é outra história. Ah, mãe! Bom dia! Bom dia! Que bom que você veio ao vivo! Sim, nossa, tá sendo muito bom. Ok, eu tenho uma pergunta em relação a contrair a parte do abdômen, porque na minha prática, eu sinto que tem uma parte mais na raiz que contrai, mas no abdômen tem uma outra que ela cresce. Aí eu não sei se eu preciso contrair ainda um pouco mais, por exemplo, essa parte aqui contrai e essa aqui cresce. Tá bom. E aí parece que eu sinto que ela vai pelo sacro e ela faz assim, sabe? Eu não sei se isso é real, mas eu sinto que a respiração ela meio que dança. Nessa parte que tá contraída, ela passa pelas costas e nessa parte da frente ela cresce, então parece que ela faz uma onda. E aí eu não sei se isso precisa ser corrigido, se tem alguma tensão ainda pra ser criada ou não. Cresce, você quer dizer, ela expande pra fora ou ela vai pra cima? O que que é que cresce exatamente? Na hora que eu contraio, a respiração ela acontece aqui e aí conforme ela vai subindo, ela passa por aqui. Então ela faz isso. Legal. Existem muitas formas, né? Então assim, não tem exatamente um jeito certo de fazer essa respiração acontecer, mas eu acho que a forma como você tá descrevendo, ela é uma forma que também eu também me identifico com ela. Onde há uma firmeza, sim, dessa parte do umbigo pra baixo, isso precisa se manter firme, porque isso tá inclusive responsável pela manutenção do asana, né? Da postura. Então isso não pode ficar relaxado. A parte de cima do abdômen, do umbigo pra cima, ela já tem uma relação maior com o diafragma e se ela ficar muito tensa, ela também limita os movimentos do diafragma. Então ela tem um certo movimento, ela tem uma certa expansão, tem uma certa retração. Então, ainda assim, o diafragma é como se a gente estivesse querendo fazer uma pressão nesse diafragma de baixo pra cima. O diafragma, ele é essa coisa abaulada e toda vez que a gente inspira ele desce, só que é como se a gente quisesse fazer ele descer contra uma resistência. Então ele vai descer, só que ao mesmo tempo eu tô criando uma pressão de baixo pra cima. Então mesmo essa parte alta do abdômen, ela tem alguma resistência, né? Ela não fica tão solta pra fora, porque ela tá criando essa pressão no diafragma, mas ela se move mais do que a parte de baixo. A parte de baixo tá lá mais aglutinada, apertada. De cima não tá tanto, porque ela precisa dar movimento também pra essas costelas baixas, né? Isso tudo tá assim, se abrindo. E aí é interessante esse sentido que você falou, porque em várias aulas a gente já fez isso, de sentir a expansão no sacro e nos rins, e depois meio que começa a procurar um caminho onde isso leva a uma certa abertura da área do coração, que eu não falei hoje aqui, mas ela é importante, porque a gente não deve sentir o coração apertado e comprimido, nem pelos pulmões, nem pelas costelas ou pelo externo. Então a gente deveria conseguir produzir, assim, uma expansão da área do coração aqui. Ela pode mesmo vir das costas, passar pela frente, expandir no centro, e a gente vai com isso subindo pra parte alta dos pulmões, olhos, né? Quer dizer, é como se a gente fosse essa pressão de respiração, quando ela vai entrando e a gente vai evitando que ela saia, é como se fosse inflando uma boia, né? Um pneu. É bem esse tipo de mecanismo de uma máquina de inflar, porque você comprime e na hora que você volta, ela tem um mecanismo que não tira o ar de volta, né? Você só enche, o ar só entra quando você puxa, e quando você puxa de volta ele não sai. É um pouco isso que a gente vai tentando fazer. E aí criando essa pressão de baixo pra cima, manutenção dessa pressão, os pulmões, obviamente, eles estão se inflando e desinflando, mas todo o resto em volta dos pulmões, diafragma, abdômen, tá tudo ali adquirindo uma pressão, como se tudo estivesse preenchido, e os pulmões são essas bexigas, né? Que vão ficar enchendo e esvaziando. Mas todo o resto tá todo montado. Bom, eu fui falando mais coisas do que foi a sua questão, mas acho que só pra complementar esse caminho, mas aparentemente tá me fazendo sentido o seu percurso. Ilka, agora que eu te vi. Bom dia. Quanto tempo. Bom dia, sim. Eu passei por uma fase meio trevosa na minha vida, mas agora eu tô voltando, e eu tô muito feliz de estar aqui de novo, e voltando com a prática. Sim. E uma coisa, inclusive, que eu ia perguntar, eu acho que a Mai, a pergunta da Mai já ajudou bastante a me retornar, essa minha consciência da respiração, mas eu ainda fico um pouco confusa, barra insegura, com relação à respiração na minha costela, assim. Sabe? Que às vezes eu respiro muito diafragmático, então pra eu ir pra costela, às vezes me confunde um pouco. Eu não sei o que que eu posso fazer, se a prática, obviamente a prática, vai me ajudar bastante, mas se tem mais alguma ferramenta que eu poderia fazer pra... Ah, então. Isso que a Mai perguntou e que eu fui dizendo é o percurso que eu repetiria aqui. Então tem uma questão de tirar realmente da cabeça, essa coisa que fica muito, como um tipo de respiração correta, que é a respiração diafragmática ou abdominal, a gente precisa esquecer isso. Então a primeira coisa é esquecer isso. Essa não é a respiração que a gente está procurando aqui. Ela pode ter um valor, ela pode ter um lugar, ela tem um valor calmante, tranquilizante, relaxante, terapêutico nesse sentido, mas ela não é a respiração pranaêmica. A respiração pranaêmica é uma respiração de elevação, e essa respiração diafragmática é uma respiração de... abaixa, tranquiliza, relaxa, é uma coisa assim no sentido oposto. A gente está querendo criar uma coisa no outro sentido. Então eu preciso manter meu abdômen para dentro e para cima. Tem uma tensão nisso. E aí as costelas livres, ao mesmo tempo as costelas liberadas, para que elas possam, a nossa respiração ser tridimensional e torácica, em volta dos nossos pulmões, porque a gente está querendo levar a respiração pulmonar. não é uma respiração abdominal que vai envolver o diafragma, mas só na base dos pulmões. A gente está querendo envolver os pulmões como um todo, até em cima. Então a primeira coisa é tirar isso e começar a construir uma nova forma de respirar, que a gente tem feito e tem repetido, e retomando as práticas, isso vai sendo falado pouco a pouco. Mas basicamente é esse processo de você manter uma pressão no seu diafragma de baixo para cima. A hora que ele vai descer, ele vai descer, sim, um pouco, mas ele vai descer contra uma certa resistência, o que vai te dar muito mais capacidade de expansão torácica, enquanto você mantém ele firme. E aí você pode experimentar isso. Toda aula eu falo sobre isso. experimenta fazer uma inspiração bem profunda, primeiro inflando o abdômen todo para fora e depois tenta encher a parte alta dos pulmões. Isso vai fazer muita força. E aí depois você tenta manter o abdômen firme, não deixa ele se expandir para fora e faz essa inspiração como se sugasse por trás do abdômen e leva direto lá na parte alta dos pulmões. A gente vai vendo que a gente consegue um outro tipo de preenchimento, muito mais alcance, muito menos desgaste, porque esse abdômen relaxado não combina. Ele é totalmente disfuncional, tanto do ponto de vista da postura, que ele sobrecarrega a sua lombar, enfim, uma série de coisas, do ponto de vista da postura e do ponto de vista da respiração, dado que os pulmões estão no tórax e não estão na barriga. Então é isso. Obrigado, bem-vinda de volta. Eu vou fazer um comentário aqui sobre a questão da Débora, que escreveu aqui, daqui a pouco eu chamo Garuda, porque ela fala uma coisa assim que é interessante, que também a gente precisa desmistificar. Senti todo o meu lado esquerdo atrofiado. Sou mulher. Então aqui está o ponto. Sou mulher, porém meu lado direito superpulsante, vibrante, iluminado, e o lado esquerdo a partir da mesma narina esquerda tudo é menor, introvertido, encolhido. E não tem a ver com ser mulher. Essa é a questão. Não é mulher e homem. Não tem a ver com isso. Não é uma questão assim... Não tem a ver com a região genital de homem ou de mulher. É uma questão de polaridades. É uma questão de... Alguma coisa que se atribui a um masculino e a um feminino que também não está exatamente assim descrito nos textos. Isso é uma coisa mais da nossa classificação moderna, que vai pondo essas polaridades e chamando de masculino o que é solar e de feminino o que é lunar. Mas o texto antigo não está falando exatamente isso. Ele está chamando de Súria, que é o Sol, e de Chandra, que é a Lua. Não está dizendo que isso é masculino e isso é feminino. E muito menos que isso é homem e que isso é mulher. Porque, se a gente for voltar lá para trás, eram basicamente homens fazendo a prática. Não quer dizer que um lado é de mulher e outro lado é de homem. Mas é muito importante, muito interessante o seu comentário, porque é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Como nós sentimos um lado e outro? Será que um lado é mais vivo, vibrante, preenchido, e o outro lado é um pouco atrofiado, é um pouco diminuído, é um pouco pequeno? E isso é muito interessante. Você toca esse ponto, esse ponto é muito importante, porque é a partir da percepção disso que a gente começa a construir a nossa prática pessoal. Então, se eu sinto, como você diz, o seu lado esquerdo mais atrofiado, então pratica, inspirando pela esquerda e soltando pela direita. E você vai preenchendo o seu lado esquerdo. Você vai aumentando. Lembra do pranayama como aumento desse prana? Esse ayama, essa expansão, esse aumento, essa extensão da minha capacidade de sentir através dessa substância chamada prana, eu vou preenchendo, então, o lado esquerdo e esvaziando o lado direito. E treinando isso. E depois você para e vê se você consegue sustentar os dois lados com a mesma qualidade de percepção, não iguais, diferentes, cada um é diferente do outro, mas com a mesma qualidade. Os dois vivos. Cada um à sua maneira, mas os dois vivos. E aí a gente vai treinando isso, treinando isso, treinando isso. Fiz uma metáfora esses dias como uma trilha na mata, que você passa uma vez e vai passar daqui um ano, essa trilha fecha de novo. Mas se você passa todo dia nela, essa trilha permanece aberta. Essa trilha vai se abrindo, permanece aberta. É um pouco por aí a coisa do nadishudi, a purificação dos nadis, não é uma purificação do nível físico, mas são essas obstruções que fazem com que a gente sinta mais atrofiado mesmo um lado e melhor o outro. Às vezes é nítido, como você diz, às vezes não é tão nítido, mas é exatamente por aí que a técnica vai. Então a gente precisa fazer passar, fazer passar, fazer passar, fazer passar, até que uma hora a gente encontra um pouco mais de equilíbrio mesmo. Obrigado pela questão, isso é o ponto mais central da nossa história aqui, porque é a partir disso que vem o meu sadhana, como eu devo respirar, onde eu devo me concentrar, porque cada um tem o seu lado e cada um percebe as coisas de um jeito. E como é que é a sua prática, então? Sua prática vem a partir dessas percepções, desse diagnóstico. Tá bom? Depois comenta aqui se fez sentido. Márcio Garuda, beija a flor. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia. Então, eu só queria complementar, ter acompanhado as minhas aulas, que está sendo incrível, né, para mim, né? E, como eu tinha falado a antropia, né, essa respiração abdominal, que foi habituada antes na antropia, tem uma série de problemas, né? A gente não consegue usar toda a capacidade de hormonar, né, que estava complementando a antropia, além de provocar o que a gente chama de prolapse de doses, e os alunos começam a ficar bem desalinhados, né? O destino começa a ficar muito preeminente e que está uma organização aqui sem exército, né? Mas, dentro das práticas que nós temos feito no Paranayama, para mim tem um nível assim que eu acho bem interessante, eu tenho um pouco de dificuldade a gente traduzir palavras em algumas percepções, né? Mas, há um bom tempo, eu tenho tentado associar o estado de consciência, né, no Arquia Agora, que a gente chama essa presença de eu sou, né? Como é que, como trabalhar isso ali corporal, né? Então, assim, além de todo movimento do Prana, né? Essa condição que a gente faz da percepção nesse filme, isso, eu tenho percebido que também tem esse conectivo muito relevante para trazer esse estado de presença de consciência, né? Que eu acho que é um dos fundamentos do yoga, é assim, aonde está a minha consciência, né? tem que dar o meu tempo, né? Quem realmente eu sou, eu sou, tem muita luciduração, né? Ah, tem que ser os mínimos, mas assim, a consciência no Arquia Agora, na presença, né? E se a gente vai buscar isso só no mental, fica uma coisa muito viajandona. E com as práticas que eu tenho trazido com o Prana, com os músicos também, que eu tenho que estar muito recitado com o Prana Lema, tem favorecido muito esse estado de presença, né? Então, além de fazer o trabalho de Prana, pra mim, o principal é que essa percepção de quem realmente eu sou, sem me fantasiar, e trazer isso pro prático, pra presença mesmo. E eu perfeito que isso é muito essencial que seja através de coisas, né? Porque aí eu vou trabalhando o fortalecimento do meu centro, psico-físico, psico-energésico, psico-físico também, e isso vai dando um centramento da minha consciência, né? De quem realmente eu sou, não sei se eu consegui prestar isso, mas eu acho que isso é muito importante, né? Pra gente poder, não a gente vai comentar, eu resolvo, eu resolvo, eu resolvo, eu resolvo, né? Mas, corporalmente, a sensação não acontece, eu não sei se e aí essa prática ela vai ter mais defeitos, né? Que aos poucos vai vir numa plenitude, tá bom? Porque vai vindo esse panache, então eu vou começando a experimentar isso, a minha consciência também, né? Eu acho isso extremamente bacana, eu acho importante, não sei se eu consegui descrever. acho que sim, mas eu acho, assim, sendo bem direto também, né? Acho que ainda é um uma fala que me parece um tanto um tanto racional no sentido de que tem muito dessa coisa por significados e sentidos, né? Isso de quem sou eu, esse que sou eu, isso que é o verdadeiro, isso. Eu acho que, assim, o valor da nossa prática, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Isso é muito pessoal e isso vai ser diferente de lugar para lugar, mas eu acho que uma das coisas que faz com que a gente possa experimentar justamente a sensação do que está chamando de plenitude ou, enfim, né? esse tipo de sensação, eu acho que vem justamente por a gente não querer ficar nomeando nada e não querer ficar dando sentido a nada e não querer ficar dizendo o que é isso, que esforço é essa, que eu é esse, o que significa esse eu é a consciência universal, é a consciência cósmica, é a união disso com aquilo, porque a hora que a gente começar a ficar falando dessas coisas e querer ficar encontrando tudo isso dentro de uma prática, que a gente está perdendo a prática, a prática ela se dá fora de tudo isso no final das contas, né? A experiência da prática ela se dá fora de qualquer linguagem, de qualquer sistema simbólico, de qualquer crença, e depois as pessoas vão fazendo o seu trabalho de dar sentido a isso, ah, então esse é um sistema chamado tal e que visa isso e aquilo e tal, mas a experiência no fundo da prática ela está ela está por trás disso, né? Então o doutor Bolho, assim, ele era muito bravo e aí ele dizia assim, mas por que que você está falando de tudo isso? Por que? Assim, fica na sensação onde você está querendo chegar com isso tudo? Fica na sensação se sentiu isso, se sentiu aquilo? Aí ele começava a perguntar e começava a pegar no pé daquela vez, você sentiu aquilo? Você sentiu o movimento ali? Ah, não, não sei. Então o que você está querendo inventar mais depois? fica ali, o simples, o simples, a sensação, o concreto, tornar, tentar tornar as sensações cada vez mais concretas, tangíveis mesmo, tangíveis. Mas acho que é só o jeito de dizer, né? Às vezes a gente vai se habituando com uma linguagem do yoga também que passa por essas coisas, mas talvez assim não sei se precisa de fato de tanta coisa. É só isso mesmo, como diz sempre o Ricardo, coisa que ele fala ali, faz um relato, é só isso mesmo, é simples, é só isso mesmo, não é nada muito mais do que isso. Só que só isso mesmo, ele tem uma força gigantesca, quando ele, quando a gente deixa que o simples se manifeste, nossa, ele tem uma força muito maior do que quando a gente começa a encontrar um monte de significados e tal. É, não, concordo plenamente, foi uma coisa que eu percebi através das sensações, mas que não tem esse perigo instrumental. O que você falou aqui é, fechou, é isso aí mesmo, né, porque assim, dentro do contexto que a gente tem prestado, e eu começo a buscar muito entendimento nesse resultado, tem um eu aí que começa a atrapalhar na experiência, né, e isso eu tenho justamente dentro de uma, eu nem falo que eu pratique, porque se não tem um eu praticando que tem um exercício que tem uma ideia que quer chegar no céu, ó, e eu tenho que ficar ao máximo meio vazio com isso, justamente para ter a experiência acontece, né, meio que através de mim, não que eu perenquilo, eu, a pessoa do plano alto, né, então, eu acho muito nesse que você acabou de colocar, né, mas é muito legal o que você falou, que simplesmente não assim, tem, né, mas é isso, é muito mais a sensação e a percepção do que ficar esse eu aí, né, esse euzinho assim que atrapalha a experiência em si mesmo, né, então, bem legal, muito legal o que você falou sobre isso, gratidão. Legal, maravilha, obrigado. Gente, obrigado, vamos, amanhã a gente segue, obrigado pela presença, né, essa coisa de a gente poder fazer essa prática juntos, isso, pra mim, tem muito valor, amanhã a gente continua, bom dia, beijos, até mais.